Deixa eu mudar aqui, Miltinho. Tem também, né, e teve lá mais uma tentativa de explosão. Nós vamos mostrar aqui mais uma, gente. Tentativa de explosão de caixas eletrônicas no interior do estado. Falar disso agora, olha. Rangel Faula, nosso repórter, tá ao vivo conosco agora. Boa tarde, Rangel. Onde é que foi essa ação? Boa tarde, meu amigo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Rafa, foi em Três Marias, na região central do estado. De acordo com a polícia, por volta das três da madrugada, cinco homens arrombaram a porta de um dos bancos. Apesar deles terem entrado na agência, não conseguiram estourar os equipamentos. Mas três caixas foram danificados. No local, a PM encontrou, Rafael, munições de vários calibres. Isso porque os criminosos atiraram várias vezes na porta do banco. E também em lojas próximas, para afastar a polícia e os curiosos. Quando os militares chegaram ao banco, os bandidos já tinham fugido. Eles estavam em carros brancos que ainda não foram identificados pela PM, Rafael. Tá aí, olha, mais uma ação. E parece, né, notícia repetida, né, Rangel? Virou moda, né, Rafa? A gente que trabalha na rua, você sabe. E toda semana tem uma ocorrência dessa? É, toda semana. E tem semana que tem mais de um dia, né? E os bandidos aproveitam, principalmente nessas cidades do interior, que eles sabem que o efetivo da PM é reduzido. Às vezes, na madrugada, nem tem militar ali naquela região dos bancos. E aí dá nisso. Beleza, obrigado, Rangel. Daqui a pouquinho você volta com mais informações, tá certo? Só chamar, meu amigo. Beleza, um abraço pra você. Olha...